Seja bem-vindo ao CRARJ Entrevista. Hoje nós recebemos aqui na rádio e na TV CRARJ o administrador Kofi Dima. É isso mesmo, Bruno? Isso mesmo. Kofi Dima. Ele é diretor da Escola de Negócios da Faculdade São José e coordenador do curso de graduação dessa mesma instituição. Recebemos também o administrador Miguel Marum, que é vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do CRARJ. Marum, seja bem-vindo também. Obrigado. Tudo bem, José? Tudo bem, é um prazer tê-los aqui. Prazer em tudo meu, José. Vamos começar com um tema nada polêmico. Administradores versus tecnólogos. Kofi Dima, há espaço para todo mundo no mercado de trabalho ou existe realmente a necessidade de uma disputa entre esses profissionais. Bem, José, eu acho que é o meu ponto de vista, né? Sempre admirei os dois lados, no caso, o curso de administração sempre terá seu espaço no mercado, porém, os tecnólogos também terão seu espaço. O que acontece é o seguinte, que a gente precisa entender muito bem a área de formação dos dois lados, né? No caso, o curso tecnólogo é justamente um curso de curta duração para poder garantir a entrada no mercado. E isso é um curso tecnólogo no sentido de que a pessoa precisa aprender uma certa habilidade e competência para poder desenvolver diretamente, atendendo uma necessidade dentro do mercado de trabalho. Porém, do lado da graduação e administração, já é profissionalizante mesmo, que no caso, você precisa participar da gestão da empresa, você precisa tomar decisões, você precisa analisar informações, que é esse tipo de habilidade que ainda, digamos que o tecnólogo não teria condição de estar participando, mas auxiliando, finalmente, os gestores. Então, os dois lados, eu acho que vale a pena, nesse caso, acreditar, mas aí a gente precisa reformular ainda mais, né? O currículo desse curso tecnólogo, que a forma que isso está sendo dado nesse momento, acredito que não é uma expectativa de trabalhar as competências e habilidades para que o profissional dessa área possa realmente auxiliar as empresas, que é um trabalho que possa ser mais produtivo diretamente para a empresa, né? Agregar valor imediato, né? No caso. É isso a intenção do curso tecnólogo, no meu ver. Muito bem. Marum também concorda com essa questão de que é espaço para todo mundo, mas é uma realidade que existe uma certa disputa. Mas, na sua opinião, o que fazer para acabar com esse fla-flu, né? Vamos dizer assim, é necessário uma conscientização, um trabalho dentro das universidades? Qual a sua opinião sobre isso? O Dimas colocou muito bem, eu acho que o catálogo do MEC também, sobre a área tecnológica, tem que ser revisto, tem que ser melhorado, para que isso fique bem claro para ambos os lados, né? Tanto as instituições e para os futuros alunos, né? O que efetivamente eles vão estudar e para que área de mercado que eles vão ficar prontos. Então, acho que a partir daí, você tendo uma regra mais clara, facilita muito mais essa vertente. Apesar que os números mostram que o crescimento de aluno matriculado em tecnólogo está sendo exponencial, está muito grande, por uma série de razões, né? Que levam a isso. Maruncio, acredita que a graduação superior, ela também pode preparar o estudante de administração para o empreendedorismo? Para não simplesmente trabalhar numa empresa, mas de repente abrir o seu próprio negócio? Ó, José, dependendo da forma como as instituições trabalham, a disciplina, é muito importante. Só que tem uma coisa, nem todo mundo tem uma veia empreendedora, né? Eu acho que também tem que se respeitar isso. Eu acho que deveria ser uma disciplina optativa, quem quer trabalhar tem essa veia, acha interessante, que vá por essa linha. Achar que todo mundo que vai entrar numa sala de aula vai ser empreendedor não existe. Isso aí é utopia, né? Ainda existe muito preconceito no mercado em relação a isso, né? A cultura do concurso público é muito forte. Então, eu acho que as mudanças que acontecem e estão acontecendo no país vão obrigar as pessoas a repensarem um pouco as suas vidas em termos profissionais, principalmente em termos de futuro. Gênes? Bem, na minha opinião, né? Eu acredito que empreendedorismo, em princípio, não seria apenas para quem estuda no curso de administração, né? Mas todas as universidades deveriam incorporar isso com uma disciplina, seja optativa, obrigatória, o que é que seja, para que o aluno possa atender, caso não entra no mercado de trabalho como sendo empregado, que ele possa ser seu próprio empregador, nesse caso, montando um negócio na área em que ele se formou. E para o curso de administração é uma necessidade extrema, nesse caso. Bom, como o Barrão diz, né? No caso, desculpe, o curso de administração hoje, empreendedorismo, nem todo mundo que faz faculdade quer ser um empreendedor. Todo mundo quer o mercado, mas sendo empregado, ou no caso, então, o concurso público, no caso. Na maioria das vezes a gente vê isso, pergunta o aluno, o que você pretende fazer quando termina o curso? Ah, mas eu já estou a mesma, é o concurso público, pretendo fazer um concurso público para garantir minha estabilidade financeira, evidentemente, mas olha só, onde nós chegamos no Brasil, será que existe ainda essa garantia do funcionalismo público? Você vê uma instabilidade que se criou praticamente da própria crise política, econômica e financeira que vivemos hoje. O estado do Rio de Janeiro, muitos funcionários estão aí sem salário, aposentados sem pensão, isso tudo. Então, é melhor pensar no empreendedorismo, nesse caso, né? E para isso, então, que as universidades precisam, principalmente nos cursos de administração e cursos de gestão tecnólogos também, né? A necessidade de se criar, finalmente, essa nova cultura, para que os alunos não esperam sempre serem empregados pelo governo, mas que criem seu próprio negócio ao terminar. Mas cabe aí a universidade permitir isso. E outro ponto também importante disso, para que isso possa funcionar, é a integração da própria universidade com a comunidade. O curso de administração, dentro de uma determinada comunidade, tem que prestar serviço diretamente para a cadeia produtiva, em torno da universidade. Daí, então, que alguns criam empresa júnior, cabe a cada um chamar do que quiser, no caso, né? Mas o importante é que a gente perceba a presença da universidade dentro da comunidade. Como que as pessoas possam se aproveitar da existência de um curso de graduação dentro de uma determinada comunidade? Nesse caso, então, essa integração se torna fundamental, né? E, no nosso caso, nas faculdades de São José, nós temos trabalhado isso. E hoje, uma coisa interessante também nesse sentido, é abrir as portas para as empresas entrarem e para a comunidade junto, no caso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que esse desejo dos alunos poderem descobrir essas competências, essas habilidades, querem a prática ao mesmo tempo. Então, aquilo deve servir de laboratório. Empreendedorismo, em si, não seria uma disciplina apenas que seja dada em sala de aula, aprendendo a teoria, mas que deve ser praticada nesse caso. Então, é importante que haja essa integração universidade, comunidade e cadeia produtiva ao redor da faculdade ou da universidade, qualquer que seja. Marum, o Cofi citou a questão da crise. E crise gera muitas instabilidades, incertezas. Você acredita que a grade curricular dos cursos de administração ou a forma como as aulas são dadas? Ensina o estudante a pensar, vamos dizer assim, fora da caixa e criar estratégias para romper as barreiras que se levantam? Bom, eu acho que qualquer momento que a gente esteja passando, um momento mais delicado ou mais favorável, exige do aluno, e aí nós temos uma carência grande, de um conhecimento fora da sala de aula, para que ele possa refletir e pensar. Infelizmente, boa parte dos alunos têm a tecnologia na mão, têm as informações e usam cada vez mais na sala de aula para WhatsApp, para Face. E assuntos estão sendo falados em sala, dúvidas que ele poderia na hora acessar o seu smartphone. Eu tento fazer isso até na sala mesmo. Muitos deixam de lado. Então, você está com a informação mais próxima que vai te ajudar a refletir, a tomar decisão e você se esconde dela, foge dela. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito o professor, se acostumar com isso. O aluno hoje quase não copia mais a aula, tira a foto do quadro. Pede conteúdo pela internet. Tudo bem, eu acho legal, tirar a tira. Por mim, não tem problema nenhum, tem gente que não gosta. Mas você tem que aprender a lidar com isso, porque você vai lidar com esse público. Eu vou fazer 30 anos de magistério, quando eu comecei a dar aula, era completamente diferente do que você trabalha hoje. E se eu não me adequasse, já estaria fora do mercado. Então, eu acho que o professor tem um papel importante nessas mudanças, para que ele possa fazer com que as pessoas, os alunos, consigam extrair o máximo possível das informações para a discussão. Nessa questão de adaptação para a sobrevivência, é preciso pesquisa. Cofi, como o senhor tem visto a pesquisa dentro das universidades? Enfim, pesquisa dentro das universidades é uma função fundamental para o desenvolvimento dos programas de cursos e estudos. Como eu já tinha colocado, é importante que haja essa integração entre a universidade e a comunidade. E como que se faz? Quais são os instrumentos para viabilizar esse tipo de integração? Justamente pelas pesquisas. E como que isso deve ser feito? Ofertando, então, alguns pequenos projetos. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o FAPERJ, que oferece essas oportunidades de projetos de pesquisa, que as universidades podem entrar com seus alunos, justamente para desenvolver algum projeto a benefício da comunidade, isso tudo. E as próprias universidades precisam também, nesse caso, criar programa de incentivo para os alunos. Para isso, então, que existem bolsas de iniciação à pesquisa, bolsas de monitoria e outros. E um outro aspecto da questão, hoje nós estamos em um avanço tecnológico, a inovação tecnológica, o conflito de geração que a gente vê aí, no caso, até isso se manifesta diretamente em sala de aula também. Como o aluno acabou de dizer aqui, no caso, você entra em sala de aula, você quer dar aula, mas o aluno está ali com o seu smartphone e quer gravar a sua aula. E quer, às vezes, tirar foto do quadro. Tudo que você dissesse para ele é importante nesse momento, né? Então, a gente tem que saber o uso da tecnologia também a favor da educação. E essa integração ainda que alguns colegas não entendem que realmente tem que liberar em sala de aula o aluno usar à vontade, mas tem que saber usar para uma utilidade que seja, finalmente, a benefício do processo de ensino aprendizado. Você está dentro de sala de aula. A pesquisa se faz dentro de sala de aula também ao mesmo tempo, já que nós temos todos os instrumentos possíveis. Você vai hoje, nas universidades, tem todas, todas elas têm Wi-Fi. O aluno que vem, ele está com smartphone, está com tablet, está com notebook e precisa acessar a internet ao mesmo tempo. Então, por que não usar isso? Para mim, não vale a pena o professor brigando com o aluno, porque, então, cabe a nós reformular nossos programas de estudo e a forma que a gente possa utilizar a tecnologia a nosso favor, dentro de sala de aula, seja fora de sala de aula e principalmente para pesquisa. Sabendo usar, está tudo certo. Isso. Produzir o conhecimento com esses instrumentos todos, no caso. A gente está falando aqui sobre tecnologias, várias inovações e é exatamente esse o tema, o assunto que vai ser trabalhado no décimo encontro de administradores, nos dias 5 e 6 de outubro e o tema é da máquina à rede, a nova realidade da administração. Maru, gostaria que o senhor falasse um pouco da relevância que terá o administrador e o estudante de administração participar desse evento. Bom, esse evento já está de vento em popa, em termos de palestrantes, as áreas que vão ser abordadas, os assuntos são fantásticos e eu estou incentivando muito o pessoal submeter artigo para avaliação, principalmente os alunos. Essa é a terceira amostra científica e, além de você poder, de repente, ganhar um destaque no mercado de trabalho, são mais de 4 mil reais em prêmios distribuídos para os vencedores, tanto na categoria profissional ou estudantil. Então, além de sair conceituado, vai sair com algum dinheiro no bolso ainda. É, mas o mais importante é a experiência de você participar de um evento, a oportunidade de você apresentar um trabalho, passar de uma submissão, isso não tem preço, para mim não tem preço e a pessoa só vai dar valor, às vezes, muito depois. Então, acho que o próprio professor tem que incentivar o aluno a produzir. Então, você, administrador ou estudante de administração que queira participar dessa terceira amostra científica de administração que acontece durante o décimo encontro de administradores realizado aqui no Rio de Janeiro, você pode acessar a cra-rj.adm.br barra em Cade 2016. Lá estão todas as informações que você precisa para participar desse grande evento. Miguel Marum, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Kofi, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e agradeço a iniciativa, que é muito interessante, assim, a gente poder ter essa interação diretamente com o público, compartilhando nossas opiniões em relação à educação e principalmente para o administrador e o seu futuro no mercado. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Até lá. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência.